Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft A série mais top do Youtube, garotinho, bora jogar? Galera, o seguinte, já encomendei os novos celulares com o Danrique Ele vai trazer aqui pro servidor novos e lindos celulares Ele vai trazer também OkTok, novas espadas, vai trazer um monte de coisa pra gente colocar na nossa lojinha E aí é o seguinte galera, por causa disso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar vender todos esses modelos que tem aqui ó Que são modelos antigos galera, a gente vai tentar passar pra frente Aproveitar que o servidor tá cheio mano, nossa, mas tá cheio demais E vamos tentar vender tudo, vamos tentar vender todos eles galera Porque vai vir a remessa nova e eu quero ver se eles trocam né mano Vamos oferecer celular pra todo mundo, sair vendendo por aí galera E vamos ver quantos diamantes a gente vai conseguir no final das contas E quantos celulares a gente vai conseguir vender Bom dia, bom dia, boa noite, boa noite senhorita Oi, bom dia, boa noite, como você vai? Boa, a senhorita gostaria de ver uns celulares, tô vendendo uns celulares, interessa? Tem interesse? Sim, 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 eu tô precisando muito Eu adivinhei então né, adivinhei Aham Vamos lá, vamos usar os negócios Aqui ó, tenho aqui alguns modelos Aqui ó, tô colocando aí pra senhorita Olha aí ó, dá uma olhadinha aí Caramba, eu quero tudo Eita, como assim? Aí sim, aí eu vou vender bastante Caramba Tá até joguinho É, jogo da... Esse aí não tem o jogo da cobrinha não O jogo da cobrinha é no outro Esse aqui, esse aqui tem o jogo da cobrinha Mas esse aqui eu não posso vender Porque esse aqui é... Esse aqui é o quê? Não, esse aqui eu não posso vender não Deixa eu ver esse aí Não, ele não funciona direto aqui não Aqui não tem cobertura Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui não tem... Ele tem uma carinha, deixa eu ver Meu Deus Bom, eu acho que eu já decidi qual eu vou querer Eu acho que eu vou querer esse aqui Porque ele é o mais fofinho Porque ele tem tipo um coraçãozinho Ah, boa, boa É esse aqui o celular pra mim dar uma olhada? Não, 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 não é esse daí não Não é esse daí não Vamos fechar o negócio Ah, é esse aqui que eu vou me usar? Não, não, a senhorita tá ganado Esse daí ele funciona na rota particular Eu não posso vender Tá bom Esse aqui tem o jogo dos docinhos Que a senhorita vai juntando maçãzinha com maçãzinha E aí explode tudo Enfira tudo... Tudo purpurina É mó lindo Purpurina? Ah, então eu vou querer isso aí Aí, ó Então vamos... Então é esse aí que eu quero Tá bom Ah, deixa eu só olhar esse aqui de novo Compre esse aqui pra dar de presente A senhorita não tem aí um pretendente Ou uma... Uma amiga Ah, na verdade é uma boa Porque daí eu posso dar esse de coraçãozinho pro Cask Então eu vou comprar o celular pra ele também Ah, que beleza Ai, consegui duas vezes Nossa Calma aí Calma aí Deixa eu só olhar esse aqui de novo Porque agora eu não sei qual ele vai gostar Vai É o que você dá pra você ficar me mostrando essas coisas pra menina Aí se você contasse Eu não tô nem gravando essa coisa Era um tom Muito bom Que difícil É sério, entendeu? Eu tô... Ó Olha os celulares aí Vê se você gosta de algum Depois eu não negocia a cabeça Tem outros modelos Vê aqui Eu só tenho só esse Só porque tá faltando os totem Tá Qual que é o preço do celular? Celular é dois diamantes Ah, então é uma cabeça mais barata que o celular Então... Ô, louco A cabeça é mais barata que o celular? Ué, não é? Você quer ver o iPhone? Não, é... Tá bom, vai Tá bom, vai Eu vendo cada cabeça por um Dima É duro na queda, filho É mão fechada Mão de vaca no gal, filho Mas tá certo Se for mão aberta Eu não chego em lugar nenhum Ó, mas aí eu levo o celular também, entendeu? Eu levo o celular também Tá, beleza Então você compra um celular Escolhe aí qual que você quer Tem outros modelos Depois eu trago pra você Se você quiser, nós troca Gostei desse aqui Gostei desse aqui Ah, que legal É, esse daí eu pensei que era a sua cara mesmo Você gosta de coisa colorida? Ficou legal É... Tá, então quatro Dima, né? Isso Olha que maravilha Nossa Muito obrigado, viu? Ó, tem garantia aí de cinco anos Se der defeito, você pode... Ó, meu escritório é no terceiro andar Top Shop, lado esquerdo Tá? Tô louco O GTT escritório Tá brabo O negócio é evoluindo Tô ficando ricos aí Um dia, né? Chega lá Tá, beleza Boa, beleza Aí sim Tá, obrigado, viu? Viu, muito obrigado Viu, cliente Morto sempre, viu? Morto sempre É, nóis Maratinho Da hora, velho Muito massa Fazendo testezinho neles aqui Pera aí Pega aí, vê aí Qual que você gosta mais da Tá pra chegar uns modelos novos aí, viu? Tá pra chegar uns modelos novos Esse aqui que eu tô aqui, ó Ele é de uso exclusivo da... Do governo, tá? Esse aqui Deixa eu ver esse Nokia ali, velho Não, tijolinho Tijolinho Tem o jogo da cabrinha Tudo, filho Raul, me dá... Eu vou pegar o celular de graça Senão eu vou tacar esse aqui Não sei, hein? Não, mano Você tá louco isso aí É a lege, cara Você não mata a lege Ô, Raul Eu vou querer esse aqui, ó É dois diamantes? Dois diamantinhos Ih, tá lá no meu armazém pessoal mesmo, Raul Eu posso te pagar daqui a pouco? Tá bom Depois você paga Quando a gente se ver por aí Você me paga Raul Raul Eu? Perdi meu telefone Como assim? Tem como você ligar pra me ver Se parece que o barulho? Ah, tem... Tem, né? Vamos ver Liga aí Tá Disca aí 9,6 9,6 4,4,4 4,4,4 13 13 Tá chamando Tá chamando Tá ouvindo aí? É só eu pegar seu número mesmo Obrigado, gatinha E aí? Que que é isso? Essa é boa? Essa é boa, hein? Eu vou usar essa Essa é boa, gostei Será que dá certo? Eu vou usar essa Tá Eu vou usar essa Eu vou usar essa É, é verdade, né? Valeu, Raul Valeu Por me dar seu número Valeu Eu vou te mandar uma mensagem lá, hein? Tá bom Opa, e aí, cliente? E aí, Raul O que você manda? Tá Tô vendendo o celular Não tá interessadinho não? Dá uma olhada A gente tem vários modelos Sério? Ó, mano Tem Olha, velho Alto celular bacana que você tem, hein? Cara, veio com Netflix HBO Disney Plus Vixe, veio com muita coisa aí, maneiro Cara, quanto que é o celular, mano? Cara, pra você Que tem incríveis olhos pretos É dois Dima Dois Dima? Pera aí, pera aí Deixa eu vir aqui no caixa eletrônico Isso depois, hein? É o pagamento Vou pegar, mano Eu tenho que pegar esse aqui, velho iPhone rosa pra mim Ah, aí, ó Aquele lá não tinha Os aplicativos Esse daí tem Esse aqui tem Netflix É, tem Netflix HBO Tudo aí, velho Nossa, e o YouTube O YouTube Ó, aí sim Vou começar a fazer vídeo pro YouTube Ó, tá chegando os modelos novos aí Acho que pro final de semana Aí eu chamo você Eu mostro pros seus modelos novos, viu? Beleza Valeu demais, hein? Prazer fazer negócio com você, meu querido Qualquer coisa Se você precisar de uns blocos de decoração Pra tua loja É ali, ó Terceiro andar Um escritorinho lá do esquerdo Ali no Topshop Você pode deixar sem encomenda ali Demorou, filho Valeu, hein? Beleza É baratinho Pra você que tem um incrível Os olhos castanhos Eu faço baratinho Você amou que era preto Agora há pouco? É, cara Era a luz Era a luz Falou, né? Falou, né? Valeu, né? Valeu, Jess Dá uma olhada aí, ó Tem Samsung Tem celular da Apple Tem LG Tem GL Tem LG Tem LG Tem tudo, velho Olha aí Eu gostei desse de praia Pegou já o seu celular? Faz o seguinte, mano Calma aí Vou dar um grado Vou dar um grado Porque o trabalho tá da hora, mano Calma aqui, ó Três diamantes Ah, meu Deus do céu Esse é o óreozinho Pegou, pegou, pegou? É isso Peguei, peguei Chegou E Top City Até que enfim, filho É, obrigado, viu? Ah, esse celular é bom Tem garantia, viu? A garantia é seu ideal, viu? Tá bom, viu? Ah, fechou Quando chegar os modelos novos Eu mostro pra você Os modelos novos Gente, cara É só chegar aqui, ó Qual é o problema que você tiver com essas coisas? Opa Opa E aí, Cleitela Olha aqui, ó Chegou da China Que o Dan Rick tá ligado, ó Dá uma olhada aí Vê se você interessa Caraca Celular, cara Mas quanto custa que no celular? Ah, pra você Que tem incríveis olhos brancos Dois diamantes Dan Rick interessa também, né, Rick? Eu tô precisando É aí, escolhe aí Eu tô mandando o sinal de fumaça pra Dan Rick Tá sem Dima? Não, Dan Rick Faz a do cara aí, Dan Rick Não, Dima eu tenho Mas tá lá em casa Ah, tá tranquilo Não, então é o seguinte Eu tenho aqui no caixa eletrônico Chega aí, ó Chega aí, chega aí Tem os caixas eletrônicos Isso, escolhe aí Vamos pegar dois Pode pegar isso Ah, eu quero esse cinco aqui, ó O rosa Beleza, eu vou pegar esse aqui, então Aí, ó Tá chegando os modelos novos aí Quando chegar aí Eu dou uma avisada pra vocês aí Os modelos novos aí É 5G Coisa do futuro É louco Beleza, então É da hora Tem garantia, né? Tem garantia, sou idiota Pode falar comigo mesmo Tá bom Tá bom Ó isso aí Ai, bom Bom gosto, hein Gostei Obrigado, viu? Obrigado você, viu? E boa, galera Vendemos celular pra caramba Vocês viram aí E a gente conseguiu acumular A bagatela de 26 diamantes, galera Muito bom, hein? Vendemos celular pro servidor inteiro, cara Faltou um ou outro aí só Mas é porque não entrou E gotra Quando entrar A gente vai vender os novos Mas é isso O vídeo de hoje Foi um vídeo mais de interação Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Olha como o rosa é bonitinho Tem que esquina profunda Tchau 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 Tchau